A medida provisória que garantia gratuidade na emissão digital da carteirinha de estudante não foi votada dentro do prazo pelo Congresso e por isso perdeu a validade. Vamos conversar sobre esse assunto agora com o repórter Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Tiago, como é que fica agora a situação desses estudantes? Bom dia pra você. Renata, bom dia. Quem solicitou a carteirinha de estudante ao Ministério da Educação vai poder usar o documento enquanto permanecer com vínculo universitário. Quem não fez o pedido ao MEC agora volta a pagar em média R$ 35 pela emissão da carteirinha. Esse dinheiro é repassado para as entidades de representação estudantil que reassumem a responsabilidade da emissão, ou seja, volta a valer a regra que havia antes da medida provisória. Agora, para aqueles que querem ingressar na universidade, amanhã sai o resultado da segunda chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Por meio desse programa são oferecidas bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. As bolsas são concedidas para quem estudou todo o ensino médio em escola pública ou foi bolsista em colégio particular. Também participam estudantes com deficiência e professores da rede pública de ensino que ainda não obtiveram diploma de curso superior. Renata. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas suas informações. E aí E aqui E aí